Tô de volta pra falar pra vocês de mais dois perfumes da casa L'Occitane ou Brasil que eu comprei e testei pra trazer pra vocês. Será que eles são bons? Será que vale a pena comprar? Ficou curioso pra saber? Então já deixa aí o seu like e vem comigo que eu vou te contar. E aí, pessoa cheirosa! Beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abril e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu venho trazer pra vocês a resenha completa desses dois perfumes aqui atrás. O Capim Limão Gengibre e o Araucária. Mas antes da gente começar a falar desses perfumes, eu vou te convidar pra me seguir no Instagram, lá no arroba Fragrance Express, porque lá você vai acompanhar conteúdo exclusivo, prévia do que rola por aqui, pode trocar uma ideia comigo antes de comprar o seu perfume. Além de comprar decantes de praticamente todos os perfumes que eu falo por aqui e ficar ligado nos desapegos que eu faço da minha coleção. Combinado? Mas sem mais enrolação, bora falar dessas duas fragrâncias aqui. Começando pelo Capim Limão Gengibre. O Capim Limão Gengibre é uma Delcolonia, que é o equivalente a um Ode Toilette, é classificado como um cítrico aromático, unissex e vem nessa embalagenzinha de 100ml, que tem uma pegada meio minimalista, meio retrô. Mas curiosamente, ela me lembra um pouquinho uma garrafa de refrigerante, por conta dessa base aqui, uma garrafa de refrigerante pet. Bom, de todas essas descrições dele, a única coisa que não dá muito pra acreditar é que esse perfume é uma Delcolonia, porque a performance dele é ridícula. Ele é tão fraco, tão fraco, que até se ele fosse classificado como uma água de colônia, ele seria uma água de colônia com desempenho ruim. É um perfume que você passa, e pelo menos na minha pele, ele não dura mais de 1 hora, 40 minutos, ele já fica uma coisa praticamente imperceptível, com aquele resquíciozinho muito fraco na pele. Tudo bem que pelo nome e pela proposta do perfume, ser um perfume cítrico, ser um perfume fresco, até pelo nome, Capim Limão, você vai esperar algo leve que não vai ter um grande desempenho. Você não pode esperar muita coisa de um perfume desse. O problema é que ele não te entrega quase nada. E pra piorar a situação desse perfume aqui, além dele ter essa performance horrível, o cheiro dele é uma coisa que, embora não seja um perfume desagradável, é um perfume extremamente medíocre. Ele tem esse acordezinho de Capim Limão, um herbal bem leve, com um toquezinho muito tímido do gengibre, e assim, um especiado bem fraco. Enfim, é um perfume completamente esquecível, não é um perfume que você passa, e ele te traz uma sensação boa. Ele traz só aquele frescorzinho bem de leve, que vai passar bem rapidinho. Enfim, é aquela fragrância inerte que não oferece perigo a ninguém. Sabe aquele perfume que você passa e ele não te causa emoção nenhuma? É o Capim Limão Gengibre. Não conheço os outros dois da linha, mas pelo menos esse aqui é totalmente passável, totalmente esquecível. E pra piorar mais a situação, é uma fragrância que não tem um preço barato. O preço de tabela dele é R$106,00. E convenhamos, por R$106,00 você acha a coisa bem melhor por aí no mercado com essa proposta. Francamente, eu não pagaria nem R$50,00 nisso aqui. Aliás, eu não pagaria nada. Eu acho esse produto um produto tão desnecessário que eu não entendo nem porquê que uma coisa medíocre dessa aqui está sendo comercializada. Fuja disso aqui a qualquer custo. Se você ganhar um amigo X aí da vida, troca que é melhor. E o outro perfume, o Araucária, é um aromático fougé. Ele também é uma delcolônia. Também vem nesse frasquinho aqui de 100ml, com estilo meio minimalista, meio retrô. E o Araucária é classificado como masculino e não como compartilhável. O Araucária já dura um pouquinho mais na pele, apesar de não ser um perfume de grande desempenho também. Sim, ele é um perfume que vai fixar na sua pele por volta de 4 a 6 horas até, mas é um perfume extremamente intimista e que fica muito apagado e pouquíssimo perceptível na sua pele. Passadas as duas primeiras horas que você borrifa esse perfume, você vai esquecer que você se perfumou. O que sobra de resíduo na pele, aquilo que você sente quando você cheira bem de perto, é um resquíciozinho de um herbal um pouquinho diferente, com um toque amadeirado, um toque incensado, que também não é muito diferente do que ele entrega na saída do perfume. Esse aqui é um perfume bem linear. Mas apesar de ser um perfume linear, o Araucária não é um perfume que se passa por um perfume comum. Ele é um perfume que combina muito bem o frescor do acorde verbal e a densidade do acorde amadeirado. É um perfume que realmente lembra, ele remete a você estar perto de uma árvore, estar passeando por um bosque e não é um amadeirado comum. Realmente é um cheiro bem diferente que remete a Araucária por conta da nota de semente de pinhão que tem aqui. Apesar do Araucária não ser um perfume super interessante nem imperdível, ele também não é um perfume tedioso. É um perfume bem agradável a quem usa, ele tem o seu frescor, apesar de não ser um perfume muito com cara de verão, ele é um perfume mais com cara de outono, primavera, mas é um perfume que certamente vai passar batido por qualquer pessoa que esteja perto de você. Honestamente, apesar de ser uma fragrância agradável e que apresente uma qualidade razoável de matérias-primas, eu não consigo ver motivo para utilizar esse perfume aqui, muito menos comprar esse perfume pagando os R$ 129,00 que a L'Occitane ou Brasil cobra nele. O Araucária é aquele tipo de fragrância feita para quem é muito fã de herbais amadeirados ou é um colecionador desse tipo de perfume. Ou se você é um daqueles paranaenses fanáticos que acha que a Araucária é uma das sete maravilhas da flora brasileira. Mas vamos convir que é muita falta de referência, né? A pessoa achar que a Araucária é uma árvore linda deve ser porque nunca viu hiperflorido na vida. Enfim, se você não se enquadra em nenhum desses casos, eu não tenho motivo nenhum para recomendar para você o Araucária. Apesar dele ser um perfume muito superior ao capim-limão-gingibre. Pois é, são duas fragrâncias que honestamente eu não só não compraria elas novamente, como muito provavelmente vou desapegar delas. Se bem que vai ficar um pouquinho mais difícil agora que eu sentei o pau nelas, né? Enfim, a vida é muito curta para ficar usando esse tipo de fragrância medíocre e extremamente esquecível. Mas eu quero saber se você concorda ou discorda da minha opinião. Me diz aí nos comentários se você gosta do capim-limão-gingibre ou se tem algum outro dessa linha capim-limão ou da linha Araucária que você gosta, acha que vale a pena, seu desempenho foi melhor. Enfim, escreve aí para mim, bora trocar uma ideia que eu quero saber a sua opinião, beleza? Ah, e só mais um recadinho, junto com essa compra que eu fiz, eu recebi uma amostrinha do Brasil, que é o último lançamento da L'Occitane ao Brasil. Uma amostrinha muito pequena para justificar testes e fazer um vídeo dele, mas eu vou dizer o que eu achei e falar as impressões básicas que eu tenho depois que eu testar lá no Instagram. Então se está te faltando motivo para me seguir, está aí embaixo de novo para você entrar lá e já seguir para acompanhar se você quiser saber desse perfume aqui também, beleza? E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. Aliás, se você gosta do que eu produzo aqui no canal e quer apoiar a produção de conteúdo, eu vou deixar no final do vídeo o QR e a minha ideia do PicPay, caso você queira colaborar para a manutenção do canal, para a gente continuar sempre trazendo conteúdo de qualidade, perfume legal e melhorar os equipamentos para a produção do conteúdo. Mas se você não puder fazer isso, eu te peço pelo menos que você se inscreva aí no canal e lembre de ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar o botãozinho da inscrição aqui do lado assim que acabar esse vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final de mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON